4 Kripton eras para 1 milhão de reais. Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 projetos muito bons que podem explodir, tá galera? Multiplicar seu capital por 10, 20, 50 até 100 vezes. Então nesse vídeo eu vou estar comentando com vocês alguns projetos com alto potencial de valorização e porque eu acredito que eles podem explodir e multiplicar o seu capital nos próximos tempos. Então antes de mais nada, não se esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal que a gente está com os melhores conteúdos do YouTube. Então esmaga esse like e vamos começar esse vídeo. Galerinha, hoje a gente vai falar então de 4 projetos, tá? A gente vai falar um projeto bem legal com alto potencial e 3 projetos mais arriscados. Então se você quer saber quais são esses projetos, essas moedas, esmaga esse botãozinho de like e se esse vídeo bater pelo menos 200 comentários a gente vai sortear 100 dólares. Então deixa o comentário aí. A gente tentou fazer esse sorteio em outros vídeos, mas não está batendo a meta de comentário. Então se não bater, a gente não vai sortear. 200 comentários até amanhã, tá galerinha? 24 horas aí vai ocorrer o sorteio. Então comente, se você não comentar, você não vai conseguir participar, beleza? Então olha só, a gente vai falar desses 4 projetos, aliás. O primeiro deles é um projeto muito bom. E se você também quiser lucrar todos os dias no mercado cripto, eu abri minha sala de sinais com operações todos os dias por apenas R$19,00. Isso mesmo, R$19,00. Mais barato aí do que um salgadinho na rua. Então se você não quer dar mole e quer participar desse grupo VIP aqui, é só você se inscrever, beleza? Então a gente vai falar hoje, né galerinha, desses projetos maravilhosos. E um projeto principal que a gente vai falar, a Internet Computer, o ICP. Essa criptomoeda tem um alto potencial de valorização e pode exponenciar as valorizações nos próximos dias. Então olha só, galera, que legal. Está custando apenas R$4,00. É uma moeda com alto potencial de valorização. E a gente vai falar, pessoal, por que ela é tão interessante. É um dos projetos aí que já chegou a valer bastante, né galera? E é uma moedinha que tem um alto potencial para o longo prazo. Uma das moedas aí, cara, que já chegou a valer muito no ciclo de alta. Dá uma olhada aí, R$400,00, R$100,00. Então imagina o seguinte, se ela voltar a esse preço, tá galerinha, praticamente. Imagina a valorização que é a mais de 100 vezes. Então você tem uma oportunidade de comprar um projeto aí, tá? Que está valendo praticamente nada. E que tem realmente uma equipe muito excelente por trás. Então o projeto pode ser uma das grandes apostas aí para os nossos próximos tempos. Lembrando, Lucas, quando é que vai ocorrer esse ciclo de alta? Cara, pode ser no fim do ano, pode ser em 2024. Então precisa ter paciência. Mas eu vou falar projetos que podem se multiplicar por muitas e muitas vezes. Então não dá esse mole e vamos nessa. Galerinha, olha só que bacana, né? A gente vai falar também aqui então do nosso segundo projeto. Na segunda criptomeração, vou mostrar para vocês então o site da ICP, a Internet Computer, né? Que você consegue aí um aplicativo para o Web 3.0 totalmente imersivo, né? Então o aplicativo aí é excelente. A segunda moeda que a gente falou hoje é a Shiba Inu, né, galera? Tá realmente próxima de ser listada aí, nas maiores, né, galera? De ser listada a sua rede Shibarium. O que vai fazer o preço dela é expodir, né? Então tá custando muito pouco se a gente analisar a capitalização de mercado dela. Tá praticamente 10 a 15 vezes menos do que ela já chegou a valer. Então é um excelente projeto, né? Para estar comprando agora em um momento, né? Que pode ser crucial para, né? A compra do ativo. Então ele vem subindo bastante o preço da Shiba. Praticamente dobrou nos últimos dias. E se ele chegar ao seu alto em raiz, né, galera? Mais de 8 vezes de valorização. O que pode facilmente ocorrer até mesmo ultrapassar nos próximos períodos de alta. Então é uma da grande aposta aí que eu tenho para o mercado hoje. A terceira moeda, então, vai ser a Pepcoin, né, galera? Vai ser uma moeda meme. Olha o tanto que ela vem explodindo. E se a gente pensar no longo prazo, né, galerinha aí, para os próximos períodos de alta, vai ser uma moeda que eu acredito que também vai aproveitar esse hype. Que se tornou uma das maiores projetos aí. Falando de memecoins, com um volume de negociação enorme. Então pode ser uma excelente, né? Vantagem para quem quer lucrar nos próximos tempos de alta. E também a gente vai falar, então, da Dogecoin, né? Que é, por fim, a nossa última, a nossa quarta criptomoeda. Também está custando muito pouco. A gente sabe também, né, galera, que ela tem um potencial muito forte. Está ali de 2013 no mercado, entre as principais posições das criptomoedas. Então acredito que pode ser uma grande oportunidade também para um ciclo de alta que vem. Então imagina, cara, se chegar a 70 centavos novamente, é a mais de 10x de valorização. Então acredito que sim, ela pode ter isso, tá? E vai explodir também. Então esses foram os quatro projetos aí para você explodir, né, de valorização nos próximos tempos. Acredito que realmente podem multiplicar seu capital. Mas lembrando, são projetos arriscados. Então não invista aquilo que você não pode perder, né? Galera, a gente está falando aí de moedas bem arriscadas, tá? Então faça sempre a sua própria análise. Não invista aquilo que você não pode perder. E é só o começo, tá? Tamo junto, se inscreve no canal e vamos para cima. Valeu! Tchau!